Saudações Vascones, aí um pouco como vocês estão? Espero que muito bem. Enfim, nesse domingo nós tivemos a polêmica lá do Milton Mendes no meio da torcida do Flamengo, todo mundo tá falando disso, que o Milton Mendes tava comemorando o título com o Flamengo, que o Milton Mendes tava no meio da galera do Flamengo e blá 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 blá. Enfim, eu vou explicar exatamente o que tá acontecendo, é bem longe disso que vocês estão falando e dar a minha opinião sobre esse fato. Vamos lá. Bem, domingo agora o Flamengo comemorou o título que há dois anos atrás não valia nada e aparentemente virou a Champions League. Mas, enfim, Milton Mendes estava no meio lá da galera, foi tirado foto e tudo mais do técnico lá. Isso não correu bem nas redes sociais vascaínas. Muitos torcedores do Vasco reclamaram desse fato do Milton Mendes estar lá no meio da galera do Flamengo no jogo que o Flamengo acabou tendo lá o título dele da Champions League. Enfim, isso repercutiu muito mal. Mas, é bem longe disso que vocês estão falando. Vou explicar. Fato número 1. Milton Mendes estava no meio da torcida do Flamengo? Não, Milton Mendes não estava na torcida do Flamengo. Ele estava na área mista destinada a todos os torcedores, tricolores e flamenguistas. Enfim, porém, a maioria no estádio era de flamenguista. Então, deu essa impressão que ele estava no meio da torcida do Flamengo. Mas, não era bem isso. Tá, e o que ele estava fazendo ali no meio do jogo do Flamengo e do Fluminense? O que ele tem a ver com isso? Vamos lá. Já é comum do Milton Mendes assistir esses jogos. Não é a primeira vez que ele aparece em um estádio. Ele já teve no jogo do Fluminense. Nos jogos da base ele apareceu. E agora, no jogo do Flamengo. Parece que o técnico tem esse costume. Então, não é anormal ele fazer isso. O que complicou foi ele ter sido pego lá no meio da galera do Flamengo. Muita gente não gostou dessas fotos, dessas imagens. Enfim, isso repercutiu muito mal. Já tem gente colocando aí que o Eurico falou que vai demitir o técnico. Que acabou pra Milton Mendes. E também não teve nada disso. Até então, não teve nenhum manifesto da diretoria do Vasco. Pelo menos até a data que esse vídeo está sendo feita. E, por enquanto, tudo segue na maior normalidade. Falando sério, não aconteceu nada de anormal. O Milton Mendes já fez isso outras vezes. Pegou mal por toda a atmosfera que gerou isso. O fato do Flamengo ter ganho. O fato dele estar lá no meio da galera. E a grande maioria ser flamenguista. Então, acabou pegando muito mal. Agora, de errado mesmo, não existiu nada. É comum no futebol europeu ver técnicos de outros clubes assistindo jogos de rivais. Isso acontece muito lá fora. Aqui no Brasil não é uma prática comum. Mas acontece. E, sinceramente, isso é uma coisa normal. Agora, se você me perguntasse onde eu vou lá pra estádio pra ver o jogo do Flamengo. É impossível. Tá, vamos lá. Agora, minha opinião sobre esse acontecimento. Eu já falei que não tem nada de anormal o fato dele assistir o jogo lá do Flamengo contra o Fluminense. No meio lá da área mista. Se ele estivesse no meio da torcida do Flamengo, eu ainda iria chiar um pouco mais. Só que ele estava no meio lá da mista. Então, elas por elas. Mas por que gerou esse barulho todo se é uma coisa normal? Vamos lá. Pra começar, o Vasco não vai ter um jogo contra o Flamengo tão cedo. Então, não tem motivo pra ele estar ali naquele momento. Não sei que análise futura ele está fazendo. Digamos que seja algo recreativo. Que ele estava com o dia livre e queria assistir o jogo de futebol. Tá, poderia até ser. Ele poderia assistir da televisão. Mas ele também, se ele quiser, ele pode ir lá no estádio e ver. Enfim. Mas o fato do Vasco estar na situação, que está com muita desconfiança da torcida em relação ao brasileiro. A mídia atacando muito o Vasco. Enfim. Acredito que não era o momento ideal pra ele fazer uma parada dessa. Não me entendam mal. Eu continuo achando que não tem nada de errado ele ter feito isso. Porém, o momento exige um pouco de bom senso. Entrar no meio lá da galera. Mesmo que tivesse acontecido o contrário. E ele tivesse tirado fotos com a torcida do Fluminense. E o Fluminense tivesse ganho. Teria gerado mesmo um mal estar. Então acredito que nesse caso, faltou sim bom senso. Acho que não era o momento pra ele estar lá. Assistindo um jogo de boas. Com todo esse peso em cima do Vasco. Mas, como eu disse. De anormal não tem nada. Pelo menos na minha humilde opinião. Enfim, isso gerou uma polêmica muito grande. Muita gente falando isso. Já tem gente chamando o Milton Man de traidor. Tem gente querendo ele ir fora do Vasco. Eu acredito que o fato dele ter assistido o jogo do Flamengo e do Fluminense. Não tira o crédito dele como técnico. Uma coisa é ele no seu lazer. Outra coisa é ele no trabalho dele. Já querendo saber a opinião de vocês. O que vocês acharam dessa situação Milton Man? Você acha que foi normal esse lance dele ir pro jogo. Que parte da torcida está exagerando. Que não é pra isso tudo. Ou vocês acham que foi de mau gosto. Que faltou bom senso. Que ele não deveria ter ido. Comenta aqui embaixo. Deixa seu comentário. Tá ok? Basicamente é isso. Se você gostou e não está no canal. Se inscreve. Curte o vídeo pra me dar aquela moral. E é isso aí. Beleza? Então valeu. Falou. Até mais. E é isso aí.